Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. E vamos aos destaques de hoje. Suspeito de envolvimento em morte de policial militar é executado a tiros dentro de casa em Imperatriz. Na capital, mulher é presa em flagrante após matar marido a facadas. Vereador Paulo Vitor é aclamado novo presidente da Câmara Municipal de São Luís. E ainda nível do rio Itapecuru volta a subir e famílias ribeirinhas recebem alerta para risco de alagamento. Essas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Difusora. E na madrugada de hoje, um homem identificado como Fábio Henrique Silva foi morto a facadas pela própria esposa. O crime foi registrado no bairro Paz e de Cima. Segundo a ocorrência policial, a mulher encontrou mensagens entre a vítima e uma outra mulher. Momento em que houve uma discussão entre o casal e a mulher desferiu uma facada no pescoço do marido. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A mulher fugiu após o crime. O caso é investigado pela equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa SHPP. E a Polícia Civil de Imperatriz está investigando um duplo homicídio registrado no bairro Ouro Verde. O crime aconteceu na madrugada de ontem e uma das vítimas é suspeita de participação no homicídio de um policial militar em 2019. As vítimas foram identificadas como Pedro Vinícius da Silva Fontes, de 20 anos, e Rogério Alves da Silva, de 24. Conhecidos da polícia e do sistema prisional. O duplo homicídio foi na madrugada de domingo. O crime aconteceu ali dentro daquela residência aqui na Avenida Silvino Santos. Pedro Vinícius e Rogério foram atingidos a tiros e sem chances de reagir. Pedro Vinícius, o olho de gato, era apontado como autor do assassinato do policial militar, o Anderson Monteiro, dentro de uma loja de celulares em setembro de 2019, em Imperatriz. De acordo com a testemunha, uma mulher que sobreviveu, alguns homens encapuzados arrombaram a porta, entraram, renderam-na, e após esse ato executaram os dois dentro de um dos quartos da residência. As imagens de uma câmera de dentro da loja de celulares mostram quando o PM, que estava de folga e trabalhava como segurança no estabelecimento no bairro Jussara, tenta reagir ao assalto praticado por Pedro Vinícius e com passas, e foi alvejado morrendo no local. Na casa alugada no bairro Ouro Verde, onde viviam Pedro, Rogério e a esposa, foram encontrados vários objetos, produtos de roubo. A guerra entre facções pode ter motivado o crime. A gente tem conhecimento que eles são faccionados, entendeu? E aí a linha mais forte, até pelo modus operandi que aconteceu, é que tenha sido a guerra entre as facções. A gente segue falando dessas ocorrências policiais, porque a Polícia Civil de Imperatriz está investigando um duplo homicídio registrado no bairro Ouro Verde. O crime aconteceu na madrugada de ontem, e uma das vítimas é suspeita de participação no homicídio de um policial militar em 2019. Essa foi a reportagem que você acabou de ver, e aconteceu hoje no Fórum Henrique de La Roque e Imperatriz, a audiência de instrução do duplo feminicídio registrado em um salão de beleza no ano passado. Na ocasião, duas mulheres foram mortas e uma baleada pelo ex-companheiro Dilma Delas. Agora sim, com informações ao vivo, Emerson Pinto traz mais detalhes a respeito deste assunto. Olá, Emerson, muito boa noite a você. Boa noite, Eduardo Aliceira. Boa noite a você que acompanha a nossa programação. A audiência de instrução e julgamento é a primeira no caso, ela começou às 9h30 da manhã de hoje, terminou por volta de 5h15 da tarde, já agora há pouco. O Ministério Público denunciou o caso como um triplo feminicídio, e foi recebido assim, sendo duplo feminicídio consumado e um feminicídio tentado. O Ulisses, né, Ulisses Lucena é o acusado, segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, que ele entrou lá no salão onde a Raiane, a esposa dele era proprietária do salão, na ex-companheira, atirou nela e na funcionária identificada como Iraílis. As duas morreram e uma cliente que estava no local acabou sendo baleada, esta sobreviveu, o crime foi em novembro do ano passado. Essa audiência hoje, de 10 testemunhas de acusação, sete foram ouvidas e agora os próximos passos é aguardar, né, todo o laudo dessa audiência e também os prazos legais, né, para que seja dito se ele vai a júri popular ou não. Eduardo. Obrigado, Emerson, pelas informações. O Emerson participando ao vivo aqui conosco lá do município de Imperatriz, falando, né, de outra ocorrência policial. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com o JD na sua segunda edição e já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa da Sagi Condomínio Clube é pra você. E TBI registra grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa. Apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chame no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. Os telefones são 989-9109-0335 ou então 989-9188-4845 ou então aponte a câmera agora mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E fale imediatamente com os nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa da Sagi é o lugar. O empreendimento Franera e Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. É um escândalo. Minha irmã morar aqui no Costa da Sagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança aqui, tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa da Sagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhos. Que linda! Eu apliquei os meus investimentos no Costa da Sagi Condomínio Clube e realizei os meus trabalhos. Costa da Sagi é pra você. O empreendimento Franera e Tenda. Vamos falar agora de futebol aqui no JD 2ª edição. O domingo foi marcado com a final da Copa do Nordeste, por isso a Adalberto Melo chega com as informações da competição. Copa do Nordeste, oferecimento. Liliane, faz parte da sua vida. Estar um internet de verdade. Olá, olá, estamos aqui para falar da maior competição regional do país, que chegou ao seu final. Uma grande final, por sinal. Em Fortaleza, com a Arena Castelão lotada, Fortaleza é esporte, já já você vai ver como é que foi esse jogão de bola nessa grande decisão da Copa do Nordeste, viu? Mas antes eu tenho um recado para você que acompanha a gente, você que sempre está por aqui, ligado às notícias do esporte, hein? Atenção, minha gente, você aí que está precisando de um eletrodoméstico novinho, ou trocar de repente aquele móvel, você precisa aproveitar, ó, as oportunidades imperdíveis que só a Liliane dá para você. Na Liliane você encontra o menor preço à vista no Brasil, além de contar com facilidade de parcelar no crediário próprio. É isso mesmo, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no cartelio Liliane, toda a linha de móveis em até 60 dias para começar a pagar. São 60 dias para você pagar a primeira parcela, hein? Não precisa se preocupar, você pode negociar diretamente com a loja. Outra coisa boa de comprar no Carneio é que te ajuda a criar uma referência de crédito para outras lojas. Sem falar que não precisa esperar o melhor dia de comprar, não é mesmo? Com o Carneio Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. E aí, você está esperando o quê, hein? Corre para a Liliane para aproveitar. Liliane faz parte da sua vida. Agora sim, vamos lá, vamos ver a festa do campeão de 2022 na Copa do Nordeste. O jogo foi no Castelão lotado, um jogão. E agora você confere os melhores momentos. Aos 19 minutos, Lucas Lima tenta, mas houve desvio para escanteio. A resposta veio com Sander nessa bela jogada que obrigou o Alaph a espalmar. Moisés também tenta de fora da área. Aos 44 do segundo tempo, Lucas Lima bate rápido a falta e encontra Moisés, que é derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, Iago Pikachu bate e quase Maílson pega. 1 a 0 para o Fortaleza. Na partida, o VAR foi acionado ainda nesse lance, mas o juiz deu falta fora da área em cima de Sander, da equipe do esporte. No segundo tempo, o árbitro de vídeo foi acionado e Robson do Fortaleza foi expulso. Mesmo com um a mais, o esporte não conseguiu empatar. Final, Fortaleza 1, esporte 0. E o Leão Tricolor conquistou pela segunda vez a Copa do Nordeste, para a festa do torcedor que lotou a Arena Castelão. Parabéns ao Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste 2022. O gol que dá ao Fortaleza um título de campeão da Copa do Nordeste em 2022. Marena Castelão, com a sua torcida, jogando em casa, de bem com a vida, o torcedor cearense, o torcedor do Fortaleza. Está aí, marcar gol e hoje, graças a Deus, foi diferente. Então, a gente agradece mais uma vez ao nosso torcedor pela linda festa que fez. E a gente tem que comemorar porque merecemos, mas quinta-feira já tem um novo desafio, né? Os nossos parabéns à torcida e ao time campeão da Copa do Nordeste em 2022. E olha que começamos ali, né? Com um grupo, com dois grupos divididos, ali com oito equipes em cada grupo, dezesseis equipes até chegar à final com as duas equipes. Parabéns, então. Faça a festa você, torcedor. Afinal de contas, você merece. É a Lempios League, a Copa do Nordeste, a maior competição regional do país no primeiro semestre. Se Deus quiser, no ano que vem, a gente se encontra outra vez agradecendo a sua audiência, lá em cima, o tempo todo, em todo o estado do Maranhão. E a sua participação, você que acreditou nessa marca da Copa do Nordeste, acreditou no futebol e investiu aqui na Copa do Nordeste esse ano. Nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, sucesso de público, sucesso a nível técnico e também de audiência à Copa do Nordeste. E, claro, patrocinadores chegando cada vez mais, viu? Nosso muito obrigado. Você aí que é do interior do Maranhão, olha só, você não sabe qual empresa de internet contratar para a sua casa ou sua empresa. Você já conhece a Estão? Está presente em mais de 44 municípios. A Estão tem internet 100% fibra ótica e, olha, até 600 mega de internet é muita coisa, né não? Acompanha aí. A Estão é uma empresa maranhense que nasceu no Urbano Santos e conquistou o Maranhão. Presente em mais de 44 cidades do nosso estado, conectando você ao mundo. O nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana, tudo isso para levar a internet de verdade para a sua casa. São milhares de clientes conectados na melhor internet 100% fibra ótica. Vem prestar um, sua internet de verdade. Os nossos parabéns ao Fortaleza bicampeão da Copa do Nordeste 2022. Que imagens bonitas essa do Fortaleza comemorando, hein? Mais um título, o segundo título da Copa do Nordeste da Lempels League. Está na Libertadores da América, vai fazer uma grande Libertadores, não tenho dúvida nenhuma. Tem um grande elenco, um grande treinador, Voivoda. E está de parabéns esse time aí, que está na primeira divisão, nos representando muito bem, nós nordestinos, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ter muito esporte aqui no SBT essa semana. Já tem Champions League, numa terça-feira muito especial. E tem também Libertadores da América. Tudo isso aqui no SBT para você. Valeu, a gente se encontra. Copa do Nordeste, oferecimento. Liliane, faz parte da sua vida. Estar um, internet de verdade. Muito bom, show de transmissão, show de audiência aqui na TV Difusora, muito bom. Obrigado aí pelo carinho da audiência, você que nos acompanha. Acompanhou toda a Copa do Nordeste aqui na TV Difusora. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e o vereador Paulo Vitor foi aclamado novo presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital São Luís. O vereador concorreu em chapa única para o Bienio 2023-2024. O vereador Gutenberg Araújo também iria disputar a presidência da casa, mas na semana passada decidiu abrir mão da candidatura. Logo após a solenidade, o vereador Paulo Vitor confirmou que deve se licenciar da função de vereador para ficar à disposição do governador Carlos Brandão, já que vem sendo cotado para assumir a Secretaria de Estado da Cultura. Lembrando que o Paulo Vitor foi eleito na sessão de hoje, mas só assume em janeiro do próximo ano a presidência da Câmara Municipal de São Luís. E a gente segue falando sobre Caxias, porque o fim de semana por lá foi marcado por fortes chuvas e há um alerta de relação ao nível do rio Itapecuru. A Francine Araújo traz os detalhes para a gente participar ao vivo agora conosco. Olá, Fran, muito boa noite a você. Oi, Edu, uma excelente semana a você e a todos que nos acompanham. Pois é, Caxias se mantém em estado de alerta desde o início do dia, bastante chuva aqui em Caxias, tem uma trégua agora, mas é previsão que tenha mais chuva durante a noite. E com isso, os ribeirinhos mal conseguem dormir por conta do nível do rio Itapecuru. A cota atual está a 16 centímetros acima dessa cota de alerta, portanto está em 5 metros e 16 centímetros, mas a previsão é que até amanhã, terça-feira, possa aumentar, chegando então a 5 metros e 26 centímetros. Lembrando que aqui em Caxias, 200 famílias estão cadastradas pela Defesa Civil, são nove áreas ribeirinhas de encostas que também são monitoradas. Portanto, a Defesa Civil alerta essas famílias que a qualquer anormalidade, essa residência de risco deve ser deixada e a Defesa Civil acionada. A situação de Codó e outras cidades que o rio Itapecuru corta também está muito semelhante aqui em Caxias. Eduardo, volto com você, né, capital? Obrigado, Fran. Uma ótima noite. A gente fica na torcida para não acontecer nada demais em relação a essa questão das chuvas. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Boa noite a todos aí em Caxias e toda a região. E olha, a Feira do Empreendedor terminou neste domingo após três dias de realização. Mais de 170 estandes receberam milhares de pessoas que puderam ter contato direto com serviços, informações, além de geração de investimento aqui para o estado do Maranhão. A Maria atua no ramo da beleza. Ela possui um salão aqui na capital maranhense e viu na Feira do Empreendedor uma grande oportunidade de trocar experiências e, claro, expandir o negócio. Eu sempre costumo dizer para as minhas clientes que conhecimento é poder, né? Então, quando você tem conhecimento, você tem poder. Isso aqui é uma oportunidade de você adquirir conhecimento e logo você vai ter poder. Nos quatro dias de evento, a Feira do Empreendedor atingiu surpreendentes marcas. Mais de 200 horas de programação que, além do pavilhão de exposições, contou ainda com palestras e oficinas. Cerca de 30 mil inscritos e a participação de 36 caravanas vindas do interior do estado, reunindo 2.500 pessoas de 172 municípios. Esse evento, normalmente, ele sempre era realizado no segundo semestre. Então, ele é realizado no final do ano e todos os outros estados do sistema SEBRAE realizarão como de costume no final do ano. Nós fomos pioneiros nisso. Nós arriscamos porque nós entendemos a necessidade da pequena empresa. A gente entendeu a urgência, tanto de quem já tem um negócio, das suas dificuldades, quanto também daqueles que, por algum motivo, por impacto da pandemia, foram demitidos e eles tiveram agora a necessidade de empreender. Cerca de 180 empresas ocuparam um pavilhão de exposições, onde puderam apresentar as mais variadas novidades aos visitantes. Durante os quatro dias de evento, o Sistema Difusora de Comunicação esteve presente com uma superestrutura, TV, rádio e digital, tudo integrado, destacando a força e a importância do empreendedorismo nos dias atuais. Sem dúvida, o SEBRAE surpreendeu nessa parceria. O SEBRAE entregou uma feira grandiosa e nós pudemos levar isso para a casa das pessoas através dos nossos veículos de comunicação. A solenidade de encerramento da Feira do Empreendedor na noite deste domingo contou com a presença do governador Carlos Brandão. Nós somos parceiros dessa feira porque acreditamos que é o momento agora de sair da pandemia e gerar emprego e o governo não pode ficar fora desse processo. Geração de emprego e renda importantíssimo aqui no Maranhão e em todo o país. A TV Difusora que participou dessa cobertura, dois programas ao vivo, uma cobertura de todos os dias desse grande evento que mereceu, claro, todo o nosso reconhecimento que é a Feira do Empreendedor e você pode acompanhar aqui na TV Difusora. E olha, a partir de hoje, estudantes que querem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 poderão pedir a isenção da taxa de inscrição. O prazo vai até o dia 15 de abril. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para os estudantes isentos no Enem 2021 que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam fazer o Enem 2022 gratuitamente. O Jornal da Difusora fica por aqui. As reportagens dessa edição, se você quiser acompanhar de novo, você pode rever no portal Difusora ON. Lá, claro, também você fica aí muito bem informado das principais notícias aqui da capital São Luís, região metropolitana, todo o interior do estado. O portal que te deixa muito bem informado. Vai lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja, claro, com a gente. A sua participação é super importante. Continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora, do SBT. Obrigado pelo carinho da audiência. A todos, uma ótima semana. A gente se vê numa outra oportunidade. A gente encerra com imagens ao vivo da cidade de Açailândia. Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. A todos, uma ótima noite e uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto